Música Pode ir? Então lá pessoal, bom dia! Bom dia, bom dia, é isso aí, vamos animar né? Sábado né, de manhã né, Vinicius fala de Ruby né, e ainda vai vindo um assunto ainda mega teórico né, meu nome é Celso tá, então, já vim a vários, primeiro, agradecer a organização do Guru né, sempre há muitos anos aí, firme e forte organizando né, o Gão aí especialmente aí na gravação, outros organizadores também, a Levagon né, por ceder o espaço e também vocês né, bem vindo hoje. Então a ideia é falar um pouquinho de um assunto diferente, né, tão comum assim né, acho que alguém, se alguém fez faculdade de ciência de computação e engenharia de computação, deve ter visto isso aqui tá, mas eu vou falar um pouquinho, de uma forma bem mais light, e trazer alguns pontos interessantes e conhecimentos gerais tá, em Ruby né, que é mais legal né, obviamente. Obviamente, eu sou programador em Ruby tá, mais de 10 anos né, programo né, e eu também sou profissão universitário tá, no Senac né, então a pergunta lá na universidade né, eu sempre falo né, que os alunos perguntam né, você trabalha também né, você trabalha? Eu falo trabalho né, também trabalho, sou programador também. Eu dou aula, duas vezes por semana tá, de vários assuntos, no curso de ciência de computação né, que eu vou justificar um deles, e uma que é bem teórica tá, que é linguagem que são mais autômatos, e tá esse assunto envolvido. Então, eu vou, pra quem tiver no, obviamente aqui, que nem na Lene Vagom, quem tá fazendo cursos, transição de carreira, muita gente me pergunta, poxa, vale a pena também fazer uma faculdade depois? Posso, a gente pode conversar tá, é bem legal também, esses assuntos são bem interessantes, transição de carreira, faculdade, vale a pena ou não, geralmente eu dou vários aconselhamentos pra galera, que tá nessas dúvidas, né, por aí, tá? Tem várias opções tá, não é só os cursos tradicionais também. Então gente, a gente vai ver Ruby, obviamente, nessa talk, tá? Então, fiquem tranquilos né, é uma talk só de slides e teóricos, tá? Só um fato já engraçado né, você vê como é o professor universitário né, já tava com dificuldade de conectar no projetor né, aqui né, então né, com todo bom professor né. Cara, a gente vai ver um pouquinho de ciência e computação teórica né, eu sei que tá dando gatilho, já deu gatilho aqui no rapaz né, já deu gatilho né, grafos, árvores, AVL, árvores rubro negras, caramba né, pez pez, meu Deus, o que que é isso né? Calma, 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 né, a gente vai falar devagarinho né, no Baby Steps tá. Matemática tá, que tem tudo a ver com matemática isso aqui tá, também né, acho que vai dar gatilho em alguns né, também aqui tá. E por incrível que pareça, filosofia tá, tem a ver, tem umas pitadas de filosofia aqui, pensamentos né, a gente pensa bastante né, eu vou trazer pensamentos aqui né, e geralmente, uma pergunta que é muito tradicional pra quem tá começando na área, Ah, vai ter Live Coding tá, então, com emoção obviamente né. Primeira filosofia né, que o pessoal me pergunta é, poxa, preciso aprender matemática pra programar? É o meu último slide tá, um penúltimo não, um antepenúltimo, eu vou responder com tudo isso tá, mas é uma primeira filosofia que o pessoal me pergunta, e vou explicar depois né, com mais carinho. Mas eu queria trazer uma figura muito importante né, tá na, voltou né, ele tá na cultura popular agora né, vários filmes e tudo, que é o nosso, o Alan Turing né, e por que ele é tão importante? Normalmente, eu acho que infelizmente na cultura, nos filmes, não falam o porquê ele é importante de verdade, tá. Às vezes pegam pontos que não tem nada a ver assim, ou que não foi a grande influência dele. Mas ele é o pai da ciência da computação, então, o que a gente tem hoje é construído em cima das ideias do Turing, que eu vou explicar aqui, tá. Ele também é um dos primeiros idealizadores de A, isso é mais, isso aparece um pouco mais né, que é o teste de Turing né, se um humano e um computador falam com o humano e a pessoa não sabe distinguir, que é um sistema inteligente, é um teste muito básico, muito simples tá gente, hoje ele é, ele nem é considerado mais tá, mas ele foi um dos primeiros pioneiros, mas eu tô focando agora no primeiro, por que que ele é o pai da ciência da computação né, por que esse homem foi tão importante pra gente? E a primeira pergunta é, o que que é um algoritmo? né, poxa mas, como assim né Celso? Pô, um algoritmo né, 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 pô, a gente vê tudo isso toda hora né, como assim? Pois é, aí essa é a parte da filosofia tá né gente, que a gente começa a questionar tudo, o que que é? Qual que é a definição formal disso né? Isso vai ser útil tá, e eu peguei já uma, aqui essa eu vou responder rápido tá, você conhece a finita de, ó, ações executáveis que visam obter uma solução para um determinado tipo de problema, executável britânica. Então vocês já viram aqui, não falou de computador. O que não tá falando de computador? Não tem nenhum computador nessa definição, tá? Então algoritmos existem muito antes de computadores, tá bom? Então, não, mas ações executáveis, então o que você segue? A receita de bolo é um algoritmo, né, põe dois ovos, bate, faz tudo lá né, assa, tanto tempo, é um algoritmo. Então tudo que é sequencial e está resolvendo o problema, vai dar certo ou não dá certo, é um algoritmo. Simples assim, tá? Isso vai ter impactos tá, pra daqui a pouco. Então, a grande dimensão do Turing é a famosa máquina de Turing, né? Vamos lá, vamos entender o que que é isso. A máquina de Turing, gente, é uma ideia abstrata, tá? Porque o Turing inventou isso em 1936, tá? Acho que em 1936 não existiam computadores, tá? Fica a dica, né? Existiam algumas coisas que pareciam computador, que funcionavam parecido com computador, tá? Mas não existiam computador, então ele é matemático, né? Então é matemático e ele desenvolve ideias abstratas. Então o que ele teve de ideia? Né? Ele teve a ideia de uma fita, uma fita infinita, dos dois lados, tá? Essa fita, gente, ele descreveu como fita. Ela é uma memória, tá? Essa fita eu posso ler e escrever, certo? Ela é infinita, né? Não precisa você pensar só como fita. Pode ser uma tabela, pode estar também. Mas a fita é o mais simples de todos. Eu tenho um cabeçote de leitura, que ele pode andar de um lado para o outro, tá? Da direita ou para a esquerda, tanto faz, né? Ele salva uma configuração atual, que é um estado, né? Ele tem uma tabela, eu vou explicar daqui a pouco, de, olha, baseado no que eu leio e baseado no meu estado, eu vou tomar uma ação. Eu vou escrever na fita, vou para o estado e movo o cabeçote. É isso que é cada quadradinho. E alguns deles não tem nenhuma ação, tá? E o mais importante, a máquina avisa se ela parou ou não. E tem algum momento que ela para. O que acontece com o nosso software, né? A gente está executando lá e ele simplesmente sai, né? Não sei se alguém já programou em C, né? Dá um zero, né? Você força no Ruby e ele simplesmente para de executar. Ou ele explode uma exceção. Isso acontece também. Então, muito importante, esse fator de parou ou não parou é muito importante, tá? Para a gente definir. Então, como é que ela funciona? Como é que é o movimento? Então, vamos fazer um passo a passo aqui, tá? Então, estou aqui lendo nessa posição. O número não importa de qual que é a posição, tá? Lendo 1. Eu estou no meu estado, Q1, tá? Posso chamar do que eu quiser. Então, estou lendo 1, estado Q1. Quer dizer que eu escrevo zero, mudo de estado e movo para a direita. Tá? Muito simples. Pronto, né? Aqui eu marquei que eu escrevi zero e fui para outro. E assim, também faço a mesma coisa. Estou em 1, no estado Q2. Escrevo 1, né? Estou para o estado 3 e movo para a esquerda. Tá? Assim que funciona a máquina de Turing. Agora, o que é parar, né? O que é a definição? É matemático, tá, gente? Tudo isso. O que ela é parar? É... Aqui era... Aqui era... Eu estar ou em um estado... Que aqui, esse lado já era para ter alterado, tá? Eu tenho um errinho aqui. Estou aqui no estado Q3 e L0. Tá? E o Q3, ele tem uma estrelinha aqui. Quer dizer que ele é um estado especial. Né? A gente chama eles de estado de aceitação. Né? Ele tem uma vacaçõezinha. E ele não tem mais nenhuma instrução para Q0. Quer dizer que, olha, se eu não tenho mais instrução e eu estou em um estado especial, eu não tenho mais o que fazer, eu paro com sucesso. Ou seja, eu executei o que eu tinha que executar. Agora, se eu estivesse, vamos supor aqui, apontando para 1 e não tivesse nenhuma ação, né? E o Q2 não é um estado de aceitação, ele falha. Quer dizer que eu falhei. Né? Eu ia fazer alguma coisa. Falei. Então, poxa, interessante, né? Então, máquinas de Turing, eles podem fazer processamentos. Processamentos. Vamos ver isso. Como isso funciona. Tá? Na prática. Para a gente chegar nisso no Ruby, né? Vamos entender uma funcionalidade do Ruby. Que é uma funcionalidade do Ruby. Saiu na versão 3, né? Depois da versão 3, que é o Pattern Matching. Que é uma das coisas lindas de Deus, né? Do Ruby 3. Vamos aqui. Tá. O que é o Pattern Matching, tá, gente? Isso aqui eu acho muito legal. Deixa eu deixar um pouquinho maior, tá? Para todo mundo ver. O Pattern Matching, tá? Eu, como bom programador, né? Estava com preguiça de pedir para o que o Pat já era para mim exemplos de Pattern Matching, né? Como todo bom programador preguiçoso. Mas, isso o Ruby pegou emprestado de linguagens funcionais. Isso é muito comum em linguagens funcionais, tá? Esse conceito de Pattern Matching. Um exemplo muito parecido, muito primário, é do Switchcase, né? Que na prática, Switchcase, são vários ifs encadeados. Só que o Switchcase, ele é muito simples, né? Porque ele é exato. O Pattern Matching, né? Que é o Matching de padrões, ele é mais avançado que isso. Então, dado uma variável, se ele dá Match em qualquer uma dessas condições nessa ordem, ele vai executar o código de baixo. Então, essa lista, por exemplo, se a lista for vazia, ele já faz uma operação. Então, se a lista tiver um elemento, um elemento, ele também faz uma operação. Se a lista tiver um elemento e todo o resto de itens, ele executa outra coisa. Poxa, bem mais fácil. Você já percebeu, né? Se você fizesse isso aqui com o código Ruby, você ia ter que ver, ah, eu quero ver se o tamanho da lista é zero. Aí você tem que ter outro if. Ah, se a lista tem um elemento. Se a lista tem mais de um elemento. Olha só como é bonito isso aqui. E ainda eu posso configurar. Eu poderia mudar isso aqui pra ele pegar, por exemplo, os dois primeiros elementos. Tá? X e Y. Aqui eu pegaria os dois primeiros elementos. Pra ter Match. Ele dá um Match na estrutura. Então, ele não é só o valor. É a estrutura também. Tá? Eu também posso dar um Match pro valor. Por exemplo, Eu posso dar um Match generalista, que nem esse, Ou dar um Match específico. Então, se o meu elemento da lista for o A, Ele vai falar que é o A. Tá? Então, ele segue a ordem. Tá? Lista vazia. Ele checa se tem A. Se não, caso geral. Né? Mesma coisa aqui. Aqui. Ele vai pegar o segundo elemento. Na verdade, isso aqui vai dar conflito os dois. Tá? Mas, não tem problema. Ou eu também posso dar Match até no final da lista. Se eu quiser. Tá? Tô acrescentando mais coisas no problema. Totalmente estrutural, Pattern Matching. Muito, muito usado no negócio funcional. Usem e abusem, tá? Olha só. Que bonito. Né? Daria pra dar o Match no final da lista. E ele também tem com outras estruturas, tá? Com, por exemplo, é hash, né? Hash ou dicionários. Então, vazio. Um elemento, dois elementos ou o resto. E com valores também. Tá? Então, olha só. Aliás, aqui a chave tem que ser A, né? Obligatoriamente. Muito poderoso. Putz, isso aqui dá pra fazer... Reduz muito os ifs, tá? Aqui é a dica. E também até, gente, última... Última parte, é... Também do tipo, né? Tipagem até. Então, bem poderoso. Tá bom? Pattern Matching. Usem e abusem, tá? Isso aqui bastante, porque é muito legal. Eu gosto muito de que isso aqui vem das linguagens... Funcionais. Tá? Então, a gente vai fazer um live coding aqui de uma máquina de ruby, né? Deixa eu mostrar aqui primeiro um exemplo bem bestinha. Tá? Bem bestinha mesmo. Deixa eu só fechar isso aqui. Não vou usar mais Pattern Matching. Tá? Qual que é a ideia aqui? Eu vou ter uma entrada... A máquina de Turing, o que tá na fita, gente, pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer cactere. Né? O Turing, na época de 36, computadores digitais, nem eram pensados ainda. Nem existia essa ideia. Tá? Era tudo eletrônica. No máximo, né? Que existia. Mas ele tá falando de matemática. Então, eu fiz aqui uma máquina de Turing simples que ele dá Match com três A seguidos. Tá? Vamos ver o exemplo padrão, né? Que a gente dá na estuda, sim. Tá? E eu vou mostrar, claro, né? E aqui ele vai imprimir resultados, tá? Então, ou ele é bem sucedido. Então, eu vou colocar aqui Ruby. Opa, perdão. Ruby. Man. Tá? Ele vai aqui, ó. Ele tá lendo a máquina de Turing, né? Tá lendo, ó. E parou. Sucesso. Ali. Então, ele, ó. Ele tava num estado. Foi lendo, foi lendo, foi lendo. Aqui eu começo do... Como a máquina não dá pra ser infinita, né? Eu começo pelo jogo da velha. Né? O hashtag. E se eu li os três, sucesso. Tá? Se eu pôr menos de um, ele tem que falhar. Tá? Aqui eu lê um pouquinho embaixo, tá? Ele pegou e... Uf! O resultado falhou. Né? Ele conseguiu ler. Ou, se eu colocar mais, né? Quatro As, ele também tem que falhar. Tá bom? Ó. Quatro As, ele vai lendo, tudo. Vai lendo e... Falhou também. Tá? Então, só funciona com três. Como funciona, tá? Outra forma de ver, eu vou deixar aqui também como... É... Deixa eu ver aqui. Como eu deixei grandinho. Então, gente. Outra forma de ver a máquina de Turing é a forma gráfica, tá? Além da tabela. Então, como é que a gente lê na forma gráfica? É basicamente isso. Os estados da máquina, né? Que é o estado interno. Então, ele começa no estado inicial. Aí que são sempre esses grupos, né? O que ele está lendo, o que ele está gravando e pra qual movimento do cabeçote. É isso, tá? Então, olha só. Ele leu o caractere inicial, né? Da minha fita, ao substado Q0. Leu o primeiro A, foi pra direita. Leu o segundo A, foi pra direita. Leu o terceiro A, foi pra direita. Leu em branco. A fita, ela é virtualmente infinita. O resto é tudo espaços em branco, né? Se ele leu o espaço em branco, ele para e o estado Q4 é a aceitação. Tá bom? Eu vou compartilhar o código com vocês depois, né? Mas, eu fiz a parte das operações, depois eu posso explicar um pouquinho o código. Simplesmente é pattern matching, tá? Patter matching bem simples, nada de especial. Então, olha só. Em caso do estado e o cursor, né? Que é o cabeçote, onde ele está lendo na fita. Então, o estado eu sempre deixo como símbolo e o cursor como texto, né? String. Eu faço a operação, né? Operar. Então, é o que ele está escrevendo, o estado que ele vai e o movimento cabeçote. Direita ou esquerda. Certo? Então, cheguei no estado de aceitação. Ó, operei no Q4, retorno, verdadeiro, deu certo. Ou, se ele não caiu em nenhum caso do pattern matching, que são os espaços em branco, que não são estado de aceitação, ele retorna falso, que falhou. E se ele caiu em estado de operar, né? Fez operação, ele só dá um continue, né? Continue executando. Então, eu fiz, obviamente, rapidão aqui, tá? Só pra mostrar pra vocês. Eu fiz um códigozinho, né? Então, já configura o tamanho da fita, estado inicial, custo, visualização de animação, tamanho da fita, tá? E o processar, basicamente, ele imprime a fita, dorme um pouquinho, né? Pra fazer animação. E vai pegando o resultado do trabalho de operações, tá? E operar, basicamente, é, escrevo na string, né? No ponto, atualizo o meu estado e qual que é o movimento do cursor baseado nisso. Só isso, tá, gente? Por fazer isso sem pattern matching, fica um código modif, assim, sabe? Com pattern matching é muito fácil. Muito fácil mesmo de fazer. Eu fiz esse código antes de pattern matching, assim. Era terrível. Era terrível. Ah, eu dou Ruby, tá? Nessa disciplina pros alunos também, né? Faz Ruby, já que você tem que assistir a computação, foda-se, aprende uma linguagem nova aí. Tá aqui, primeira aula, basiquinho, agora se vira, né? Igual o primeiro dia de trabalho, né? Tá aqui, ó, lê aqui, ó, vai. Se vira, né? Se vira. Certo, gente. Tá bom, mas isso aqui é muito besta, né? Agora, e se eu fizer uma máquina de Turing mais inteligente? Eu quero com uma subtradora. Ou seja, vou dar uma entrada, tá? Vou dar uma entrada. Como ele é muito simples, gente, isso aqui é um algoritmo muito simples, tá? Ele só funciona pra alguns casos, tá? A menos B, né? E aí B inteiros, maior que zero, né? E o A tem que ser maior que B. Dá pra fazer, tá? Tranquilamente, com B maior que A, diferente. Mas aqui é só pra mostrar. Qual que é o racional da máquina pra fazer a conta? Poxa, você vê que ele só faz aquelas operações, né? Não existe matemática simbólica na máquina de Turing. É algoritmo. Qual que é o racional? Que é o algoritmo. Olha só. Chego aqui, apago as pontas. Apago esse zero. Apago esse zero aqui. Volto. Volto tudo. Apago esse zero. Apago esse zero. Apago esse zero. Volto aqui. Quando eu achar o menos, quer dizer que, opa, acabou. Apago o menos e o que sobrar é a subtração. Tudo bem? Que louco, né? É só isso? É. Simbolicamente, é isso. Seu processador, ele não faz uma coisa muito, assim, é diferente, claro, mas não é tão diferente assim, tá? Lá no low level do processador. Deixa eu ver aí. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu deixar aqui. Vamos fazer o desenho, né? Porque eu gosto de fazer o desenho primeiro, né? Já deixei pronto. Então, já fiz a parte fácil, né? Já fiz o A, né? O B da questão. Poxa, tô no estado inicial, li do zero. Eu gosto de desenhar, tá, gente? Então, vou ler o primeiro. Deixa eu deixar aqui a matemática aqui pra gente. Zero, 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 menos, zero, zero, zero. Não. Tá? Então, é que normalmente a fita começa por hashtag, né? É o símbolo de começo. Então, vou ler o primeiro zero e apago. Então, vou criar aqui um novo estado. Não vai travar agora, né, meu amigo? Opa. Ok aqui, beleza. Vou criar um novo estado. Nova flechinha. Vou repetir. Então, se eu ler zero, eu apago. Então, eu vou deixar aqui um underscore. E vou pra direita. Beleza? Então, eu apaguei o primeiro zero. Agora, eu tenho que ir até o final pra apagar outro zero. Mas como é que eu sei que é o final? Quando eu chegar, no cara que tá em branco. Porque a fita continua, né? Então, aqui vai ter um loop. Olha só. Então, peraí. A máquina de Turing tem loops, né? Interessante, né? Poxa, esse negócio matemático estranho tem coisa de programação. Um loop. Então, se eu tenho zero, porque eu não vou mais apagar os zeros aqui, eu vou até o final. E continua no estado de 1. Mas, isso também vai acontecer com o meu. O meu é menos, né? E isso também vai acontecer com o meu. Eu vou ler e escrever, né? Que é... Ler e escrever, que é passar reto. E, se eu encontrar o branco, eu mudo de estado. Tá? Mas, olha que interessante, né? Se eu encontrar o branco. Vai ficar um pouco parecido, tá, gente? Eu vou colocar underscore como branco. Mas, não sei se vocês estão percebendo uma coisa que eu acabei de falar em palavras. Se for zero ou traço, faz aqui. Se não, se for branco, desce aqui. Tu for um de if else. Ou seja, máquina de Turing tem loop e if else. E escreve e lê. Interessante, né? Cheguei no final. O que que eu faço? Eu volto. Agora, vou pra esquerda. Né? Vou pra esquerda. E, como eu já sei que eu tô no final, vou fazer agora o contrário. Né? Vou fazer o contrário. Eu vou agora... Vou apagar o último zero, tá? E volto pra esquerda. Ou seja, cheguei aqui, volto, apaguei outro zero. Bom? E... Última... É... Últimas coisas, tá? Só pra gente não gastar tempo demais. Nesse estado aqui, vai ter um outro loop, que é o rebobinar. Que eu volto pro começo. Eita, ficou feio agora, hein? Opa. Ferramenta aqui não ajudou, né? Então, eu vou fazer a mesma coisa. Vou rebobinar, só que agora pra esquerda. Olha que interessante. Eu vou trocar pra esquerda. Tá? E esquerda. Gente, quando eu chegar na esquerda, vou voltando, eu não vou bater... Aqui, esse zero foi apagado, certo? Ele vai estar em branco. E o que que eu faço? Eu vou pra frente. Né? Então... Mas se eu for pra frente, eu não tô repetindo o mesmo algoritmo de novo? Olha só, né? O próprio algoritmo entrou em loop, né? Se eu pegasse isso aqui e retirasse, e chamasse meio... Isso aqui seria uma função. Uma subfunção. Ou método. Ou função. Depende como você quer chamar. Né? Então, só pra terminar aqui. Eu vou mostrar pronto o código, tá? Não vou fazer do zero. Porque isso aqui é muito... Muito... Muito simples, tá? Então, cheguei no... No branco. Cheguei no branco. Eu vou para a direita e recomeço tudo. Tá bom, professor. Mas, ô, Celso, né? Como é que para? Professor, né? Porque eu falo professor na aula, né? Então, eu tô viciado já, né? Né? Como é que para? Isso aqui, né? Porque tá rodando, tá rodando, rodando, rodando. Então, ó. No momento que eu estiver indo pra cá, né? Cheguei em um branco, ó. Ou seja, apaguei todos esses, tá? E eu voltar. Se ele for o tracinho, acabou. Então, eu estou aqui no Q2. E... Vou criar um Q4. Final. Que é o meu... Eu vou criar com a estrelinha, né? Porque ele é o especial. E se eu achar o meu estado... Se eu achar o final, eu apago, né? E eu posso ir pra qualquer lado, porque tanto faz, né? Eu vou pra esquerda, sei lá. E acabou. E olha só. Como eu não tenho mais instruções, a partir do Q4, ele para. Certo? Tudo bem? Então, na prática, tá, gente? Se eu falar o que... Tá bom, professor. Professor, né, Celso? O que é isso? Eu ia fazer, tá, gente? Mas pra não gastar muito tempo, eu só vou mostrar a de resposta, tá? Então, acreditem em mim. Tá aqui, ó. É o mesmo algoritmo, tá? Com pattern match. Ó, ele tem return true, return false, tá? Os momentos. Ó, ele tem o momento, ó. Tá aqui, 3, vai pro 0, pera, loop. Então, aqui você não consegue ver os loops, né? Por isso que o desenho é melhor. Então, eu volto lá pra meu main. Vou pegar agora... A minha resposta. E aqui, gente, eu tô usando outros recursos novos do Ruby. Eu fiquei um tempo sem programar em Ruby, né? Nos últimos anos. Aí descobri coisas novas, tão legais, né? Pra mim foi lindo descobrir, né? Entrar com hash. Você vê que eu não coloco os dois pontos já. Se eu tiver com o mesmo nome de uma variável, ele já vai direto. Coisas lindas do Ruby, né? Coloquei velocidade de animação. Então, poxa. Quando eu comecei a programar em Ruby, tinha nem isso aqui, né? Era a flechinha só, né? Era só a flechinha. Velhos tempos. Ruby 2, tá? Ruby 1.9. Bons tempos, né? E a minha entrada, então, vai ser 0, 0, 0, 0, 5, menos 3. Vamos ver, né? Duvido que isso aqui funciona, Celso. Eu gosto muito de falar, tá, gente? Eu não acredito nas coisas que funcionam. O que o meu game me disse? Eu gosto de testar, tá? E olha, ele tá andando. Tá andando, tá andando, tá andando. Ele já apagou o primeiro 0, tá? Ele vai andando, vai andando. Apagou, apagou. Aí vai. Ele vai executando. Aqui eu pus um segundo, tá? Então ele vai ficar bem lento a animação. Tá. Como não tô com paciência, eu vou colocar lá rápido, tá? Porque... Vou colocar 0, 1. Olha, ele vai rapidão agora. Olha, ele passeando aí, ó. Puf! Deu um sucesso. Só peço umas desculpas, tá? Quando ele achar o... Aqui eu... Achei um bug, tá? Era... Quando é um... Tem bugs também, mas eu acredito, hein, tá? O traço, na verdade, é pra eu escrever 0, né? Porque é 5 menos 3, né? Que eu coloquei. Então eu achei um bug aqui, ó. Ainda bem que eu já vi, né? Então... Depois eu vou arrumar aqui no... No meu... No meu... No meu código. Tá? Poxa, legal, né? Então quer dizer que eu consigo programar na máquina de Turing? Consegue. Que coisa, né? Que coisa maluca. Mas... Que interessante, né? Aí eu vou voltar pra uma outra filosofia. O que é o computador? Não sei se vocês já pararam pra pensar nisso, assim, filosoficamente. Sabe quando você tá no banho? Né? Você tá lá, você vai começar no banho, assim, né? Você vai pegar seu shampoo, né? Né? Se você for homem, assim, acabou o seu. Você pega o que tem na frente, né? Porque tanto faz, né? Você vai lavar o cabelo de qualquer jeito, né? E sua namorada fica brava, né? Sua esposa, namorada fica brava. É, sabão em barra. Se você for homem, não é porque a palestra inteira escondeu no chão dos caras. Tá bom. Aí você pega qualquer um, porque tanto faz, né? Vai lavar seu cabelo do mesmo jeito. Não sei se a sua... A cônjuge fica muito brava, né? Porque você tá usando dela. Né? Mas, enfim. Aí é o momento que você, né? Filosofa, né? Que você tá sem celular, né? Naquele momento, né? Espero que você esteja sem, né? Também, né? Mas você filosofa. Poxa, mas o que é um computador? Né? Ah, Celso. O computador tá aqui, pô. Celular, computador, tudo mais. Então. É uma pergunta, mas, poxa. Computador. A gente falou de algoritmo, mas não existia computador ainda. Então. Tem uma tese. Aí começa a coisa a ficar fantástica, tá? Tem um Alonso Church. Alonso Church foi o orientador de doutorado do Turing. Eles fizeram uma tese, tá? E eu tô super simplificando, tá? Se eu falo. Que qualquer computação é equivalente a uma máquina de Turing. Qualquer. Então, se eu tenho alguma coisa que eu consigo fazer equivalência a uma máquina de Turing. Ele é um computador. Tá? É uma tese. Não pode ser provada matematicamente, tá? Por vários motivos. Isso quer dizer que qualquer coisa que eu posso fazer essas coisinhas. Tem loop, tem if, salve. Salve e tudo. É um computador. Gente, o que a gente tem aqui é uma implementação de um computador, tá? Então, um computador, ele é equivalente a uma máquina de Turing. Poxa, os computadores são diferentes. Isso aqui, tá? É um Intel M2, né? Desculpa, é um ARM M2. Um Intel é outra arquitetura, né? Tem várias arquiteturas de computador modernos, diferentes. Tá? E por isso que vocês vão ouvir falar em algum lugar, isso aqui é Turing completo, tá? Porque ele age como computador. Mas que outras coisas que podem agir como computador? Tá? Isso é a parte de maluco. Essa aqui, por exemplo, é a máquina de barbagem, tá? Acho que muito mais gente ouviu falar da ADA, nove em laço. Ela fez o software. Ela fez o software para máquina de barbagem, tá? A máquina de barbagem é um dos primeiros computadores, assim. Primeiros não, porque já existe muitos, tá? Mas é um dos famosos. A ADA ficou famosa, né? Também por ter feito o software. Tem computadores que são pneumáticos. Isso aqui, gente, é ar ou fluido, né? Então, você pode pegar e jogar a pressão e ele salva. Se eu já estou pondo pressão, seria, sabe, pode ser binário. Sem pressão, zero, né? E você pode fazer circuitos lógicos que se comportam como uma máquina de Turing, né? Aí você imagina que louco, né? Isso aqui funcionando, né? Assim, né? O dia inteiro, né? Imagina trabalhar nesse ambiente. Que divertido, né? Aqui é polêmico, gente. HTML e CSS juntos são Turing completo. Né? Que muita gente... Você pode programar em CSS. Você pode programar juntos HTML e CSS. CSS, porque o HTML e CSS juntos, eles têm loop, eles salvam coisas, tá? E tem if. Então, isso é um Turing completo. Quando alguém fala que HTML não é linguagem de programação, ele é um Turing completo. Então, esses truques é que dão pra fazer as coisas loucas. Por exemplo, o Excel. O Excel, não estou falando de programação no Excel, tá, gente? Estou falando de planilhas do Excel com as funções do Excel. É Turing completo. Turing completo. Até aqui nada demais também, né? Porque eu já vi muita planilha melhor que muito software, né? Né? Mas olha que maluco. Magic é Turing completo. Sério. Vai no YouTube. Tem umas combinações de cartas, obviamente, que você consegue fazer computação com Magic. Né? Quem joga Magic aqui... Né? Acho que vai na... Desculpa, eu não manjo de Magic, mas... Vai no Google, você vai achar coisas de Turing completo. Maluco, né? E Minecraft também. Um cara que criou um computador em Minecraft que funciona. Tá? Então, isso aqui é um Turing completo. Que louco, né? Calma que vai ficar mais louco ainda. Se eu falei que existem problemas... Poxa, eu consigo resolver algoritmos, né? Existem problemas que não se resolvem? Que louco, né? Você já parou pra pensar nisso? Qual é o seu nome? Desculpa. Toda hora. Oi? Toda hora. Toda hora, né? Tô lá, comparaindo esse shampoo, se não é tudo bem. Então, sabe que existem problemas que se não... E existem, gente. O que que é um problema não computável? Matematicamente. A máquina de Turing não para nunca. Ela vai ficar em loop. Infinito. Essa é a definição matemática, tá? Quer ver um exemplo? Imbecil. Esse problema aqui, gente. Eu quero juntar esses dominós para que formem a mesma palavra assim embaixo. Isso que é um problema não computável. Eu não consigo fazer um software, tá? um algoritmo que resolve esse problema. Sem ser por força bruta. Tá? Um algoritmo direto. Com força bruta, tipo, testar combinações é possível, né? Mas um software que resolve esse problema não existe. Sabe o que é maluco? A maioria dos problemas do mundo não são computáveis. Tá? Agora a coisa vai ficar mais louca, tá? E se minha máquina de Turing eu coloquei dados, certo? Minha máquina de Turing ela é feita para resolver só um problema. E se eu colocar dentro da máquina de Turing uma definição de uma máquina de Turing e um só. E dados. Um, né? Que eu estou pegando uma máquina de Turing e colocando na entrada dela uma outra máquina de Turing com os dados. Dá para fazer? Tá. Tá? A gente vai chamar isso aqui de máquina de Turing universal. Então, máquina de Turing que lê outra máquina de Turing que lê a entrada da máquina de Turing e executa. Vamos ver. Aqui eu vou pular direto, tá, gente? Para não tomar tempo demais. Então, olha só. E aqui eu vou falar que eu roubei, tá? Como todo bom programador também, né? Tem que roubar um pouquinho, né? Deixa eu colocar aqui. Espera aí. Então, gente, olha só. Ah, deixa eu só ver aqui se tem algum detalhe importante. Ah, tá. Mas olha só que coisa interessante, né? Eu preciso, para isso dar certo, eu preciso encodar a máquina de Turing para a máquina de Turing universal. O que é isso? Lembra que eu coloquei A? A com a entrada, zero, um. É o código que a máquina de Turing entende. Então, eu tenho que pegar essa definição de estados, transições e colocar em código que a máquina de Turing universal entende. Ou seja, eu tenho que transformar em A's, zero, uns. E a entrada também. Então, eu preciso programar a máquina de Turing original para as regras da máquina de Turing universal. E as duas são máquinas de Turing. Olha só que maluco. Então, vamos entender isso aqui. Rapidão, tá? Então, peraí. Então, aqui, olha. São as regras. Definir regras. Por exemplo, os estados são AAs. E eles são sempre os estados não finais, né? Eles são AAs em em pares. então, se eu quiser criar um A3 ele vai ser 6. E os estados final são ímpares. Esse é o código de estados. O símbolo branco vai ser B, A e os meus símbolos vão ter que ter cada símbolo vai ser 3 Bs e um A no final. Então, o Y 3 Bs, 3 Bs e um A no final. Se fosse mais um símbolo 3 Bs, 3 Bs, 3 Bs e A. E movimentos do Cusson eu chamei de C. Dá pra reduzir com menos símbolos ainda, tá? Mas senão fica muito complicado. Então, o que eu fiz, gente? Encodei. Ó, peguei aquela definição ali e falei que as minhas transições, ó que é essa definição aqui eu peguei joguei tudo junto. Né? Fiz aqui uma estringona né? Aqui. E, olha só comecei a juntar as coisas os pedaços das regras. Curiosamente em software tem um software que faz isso que é o Linker que ele linca pedaços de software pra formar seu software final. Caramba, mano poxa, essa tal de teoria tem sentido, né? Né? Caramba igual as coisas fazem sentido. E a codificação da cadeia e isso aqui é ó, é X eu vou ler cadeias que começam por X e tem infinito tem vários Y tá? E no final tem que entrar em branco. Essa é a minha essa que eu vou ler tá? Essa máquina de Turing ela lê começa por X e quantos Y eu quiser. Então, gente aqui ó aí já entram muito mais estados tá? De leitura. E aqui tem outros recursos que eu uso também do pattern matching. Por exemplo olha que bonito eu posso ter OWS no pattern matching tá? Essa barrinha aqui é OWS então eu posso falar assim olha, se você for essa regra ou essa regra ou essa regra em vez de colocar um monte coloco em linha e vai desenconto essa ação. Já diminui né? Também o tamanho do meu problema. Então, o pattern matching é bastante útil pra essas coisas tá? Aqui eu tô salvando algumas informações então eu uso bastante desse OWS né? E aqui aí eu tô falando que eu tô roubando tá? que eu começo a salvar em outra fita a máquina de Turing esse modelo que eu te mostrei é o mais simples mas eu posso colocar duas fitas na máquina de Turing ela é mais veloz mas ela continua resolvendo os mesmos tipos de problemas é isso que acontece tá? Então vamos rodar né? Vamos rodar que é uma parte legal vamos ver aqui ele não vai rodar tão bonitinho que nem a outra tá? Mas vamos ver né? É Ruby então olha aqui já foi rapidão olha só a minha cadeia de entrada é isso aqui tudo a máquina de Turing Universal é isso aqui e o cifrão é a divisão entre as configurações da máquina e aqui é dado de entrada que curioso né? isso aqui parece uma coisa que a gente lembra mas a gente já fala já tá? e olha só e aqui eu estou imprimindo as transições que eu li então olha fui lendo fui lendo fui lendo eu sei que existe um A é dado o estado AA que eu não sei o que é vou chamar de AA dado tal entrada escreva isso mude para esse estado e movimente para a direita tá? porque eu li alguns C's aqui no meio quer dizer direita e ele foi lendo e gravando essas transições foi carregando na memória da máquina de Turing Universal agora eu vou pedir para executar esse código aqui e ele pegou e falou que executou com sucesso tá? e a fita que ele leu foi essa aqui ó BBA que é o X BBBBBA que é o Y Y Y Y e cartão em branco então ele aceitou isso aqui que interessante né? caramba então uma máquina de Turing consegue rodar outra máquina de Turing com os dados dá para fazer mais disso? dá para fazer mais disso tem limite? não tem você pode fazer uma máquina de Turing criar uma máquina de Turing criar uma máquina de Turing infinitamente quais são as consequências disso tá gente? aí a parte divertida tá? poxa na prática seu código de Ruby ele roda sobre a máquina virtual do Ruby sabe? quando você roda Ruby ponto seu código Ruby é a máquina virtual do Ruby que ele gera código interno da máquina do Ruby são linguagens diferentes o seu Ruby ele roda sobre o Linux tá? na verdade o Ruby é Linux mais processador juntos mas eu estou separando tá? ele roda sobre o sistema operacional o sistema operacional roda sobre o processador e o seu processador roda sobre circuitos ou seja olha só cada um desses tem uma linguagem diferente o Linux ele roda eles são chamadas de sistema tá? o processador é o assembly deixa eu ver se tá aqui o processador é o assembly e os circuitos são eletricidade então quando eu imprimi aquela máquina aquele máquina de Turing aquela fita com um monte de A, C então é igual ao binário o binário quem entende é o processador o código de Ruby quem entende é o Ruby que interessante né? eu acho interessante não sei vocês mas é muito interessante pensar nesse assunto então eu consigo criar linguagens em cima de linguagens coisa que o pessoal faz com o Ruby criar DSLs tá? né? ou seja você consegue criar alguns padrões no Ruby que você roda em cima do Ruby né? pra poder facilitar a programação em Ruby então você cria quase uma linguagem de programação um Ruby então isso aqui esse caminho é pra cima é infinito tá? mas só pra vocês verem que isso aqui é um fato mas agora é muito interessante eu falei que a máquina de Turing pode não parar né? que foi uma coisa que são problemas não decidíveis não sei se alguém já programou aqui já deu um loop infinito né? quantas vezes né? se deu um loop infinito né? você foi lá putz esqueci da condição de parada ele foi rodando né? infinitamente né? pior quando você ainda põe em alocação de memória né? se inicia o objeto que aí a sua máquina para né? você tá criando o objeto infinitamente né? consome toda a sua memória sabe que eu consigo detectar isso? né? ou uma máquina de Turing que tá em loop ou um loop só que parado né? que é um deadlock ou seja quando tem alguma coisa que está com um recurso segurando ele precisa de outro recurso e tem um outro processo com esse recurso querendo pegar o outro né? então os dois estão parados um esperando o outro um deadlock né? é um loop infinito só que parado né? poxa será que eu consigo detectar essas coisas? quem né? estudou um pouquinho mais temas operacionais o Turing fez essa mesma pergunta só que de outra forma né? eu consigo criar uma máquina de Turing universal que pega qualquer máquina de Turing e quaisquer dados e checos sei lá para essa foi a pergunta que o Turing fez que é a mesma coisa que as outras duas perguntas de uma forma mais matemática e aqui que entra a resposta fantástica que foi o artigo que ele publicou em 36 não é possível matematicamente não é possível fazer uma máquina de Turing universal que pega qualquer máquina de Turing e para essa é a tese de Turing em outras palavras tá? eu não consigo fazer um software que pega qualquer software e vê se esse software é bem sucedido em outras palavras nosso emprego está garantido tá? a gente vai ter trabalho para sempre porque você precisa de um humano para fazer isso aliás um humano não consegue também tá? mas você precisa de um humano para programar o software para colocar a culpa exatamente alguém tem que receber a culpa exatamente também aí tem a cadeia de culpa vai lá é o Júnior estagiário também que coisa então gente olha só e isso é um impacto gigantesco tô acabando aqui teve essa tese do Turing além da máquina de Turing a máquina de Turing é usada muitíssimo em teoria da computação para provar um monte de coisa de matemática isso aqui a gente chama de limite da computabilidade é o limite do que o software consegue fazer tá? eu não consigo fazer softwares que resolvem um monte de problemas tá? inteligência artificial ajuda a não resolver o problema mas chega próximo de uma solução mas ele não resolve problemas é pro teste só tá? então olha só que interessante essa sequência infinita voltando né pra definição de um impacto é muito forte tá? nisso porque essa sequência infinita de ações que é o algoritmo se eu traduzir pra matemática matemática mesmo tá? é eu não consigo ter um conjunto de regras que é matemática que avalia se qualquer outro conjunto de regras é correto ou seja a própria matemática não consegue provar a própria matemática como um todo ela consegue provar algumas coisas mas ela não consegue se provar caramba como assim? é verdade até esse momento se acreditava que era possível se acreditava o Turing provou que não é possível a matemática tem um limite pra ela mesma e no impacto na filosofia né se filosofou bastante né agora o pensamento racional que é um algoritmo ele também quer dizer que ele também tem um limite eu não consigo resolver todos os problemas com razão caramba caramba mano como assim? pois é gente sabe o que você pensa? pensa, pensa, pensa tem problema que você não consegue não vai ter solução pensando então só vai lá e faz taco foda-se vai lá e faz não pensa obviamente isso não quer dizer isso tá gente é implicação aí você decide que você faz sua vida mas você não consegue resolver todos os problemas com a razão porque a razão ela é algorítmica caramba mano como assim? por isso que o Turing é tão importante tá porque ele e por isso que isso impacta a matemática então gente ciência da computação esse aqui é o Edgar Dijkstra muito importante tá ele fala que por isso que a parte de abstração não tem nada a ver com computador algoritmo não é de computador é uma abstração é uma ferramenta que precisa trabalhar bastante aqui já a parte mais motivacional tá então essa questão de você afiar o machado com as suas abstrações estudar algoritmos tá estudar RUB banco de dados tudo mais é a abstração tá por quê? porque o computador é uma implementação o RUB é uma implementação né o banco de dados é uma implementação eles vão melhorar e mudar tá então ele fala que é é ciência da computação é tanto relacionada a computadores quanto a astronomia e com o telescópio né tipo não tem nada a ver uma coisa com a outra né na visão dele é uma é uma ferramenta pro outro pra abstração de alto nível tá então aquela primeira pergunta quando alguém pergunta eu falo assim olha se eu não estudar porque computação é matemática caramba né que treta né computação é um ramo da matemática assim como álgebra assim como finanças e tudo mais tá gente finalizando o Alan Turing né ele foi fantástico né infelizmente pra quem não sabe no final depois que ele fez aqueles projetos com o governo daquele filme né famoso dele ele foi perseguido pelo governo né ele teve vários problemas né por causa das pesquisas do que ele sabia do negócio do enigma e tudo mais acharam uma coisa na época né era criminalizado né o homossexualismo é acharam né não foi só assim por essa perseguição acharam esse crime né de homossexualismo dele e foi condenado a castração química infelizmente ele né se suicidou com um pouco mais de 40 com 41 anos infelizmente cara um cara um gênio infelizmente ele ele se foi muito cedo né por um crime absurdo né que não tem nenhum sentido hoje já teve perdões do governo perdões pedidos dos clubes oficiais tá muito mas o impacto dele é tão alto que o Turing Award né é considerado se alguém quiser interesse que também é considerado o Nobel da computação né então o Dextra que eu falei ali ele é um dos premiados com o Turing Award pelas suas contribuições então o impacto dele é é impressionante até hoje espero que vocês tenham gostado tá desse assunto e pattern matching também com o Ruby obrigado se alguém quer perguntas gostei gostei da sua palestra seria legal essa palavra de matemática que a população significa associada eu tenho até feito matemática com a Google e tal e tem abrir também tipo a ideia de variar aleatório de você associar a probabilidade a um estado de máquina um estado de execução de dados é uma máquina de Turing já que você está pulando o processo de algo que maluco o cara caramba o cérebro já fritou o cara ainda falou de probabilidade no meio caramba coitada da Débora que é a próxima já vai com o cérebro fritado já cara excelente pergunta resposta simples é é porque é uma máquina de Turing as transições que eu falei aqui que eu mostrei no meu desenho deixa eu mostrar aqui de novo é dica essa aqui é a ferramenta monodraw baratinho vale a pena muito legal e se exporta para texto essas transições elas são determinísticas ou seja se eu receber zero e estou nesse estado eu sempre vou para esse estado sempre nessa máquina de Turing minha a diferença é que nessa máquina que a gente está falando se eu receber zero eu posso ir ou para um estado ou para o outro não não é um pulo é mapeado já eu vou para ou esse estado ou para esse dependendo da probabilidade eu tenho probabilidade de 20% de pular de Q1 para Q2 eu tenho essa transição mapeada ou eu tenho uma probabilidade de pular de Q1 para Q3 com 80% e sei lá talvez para Q1 para QF Q4 aqui a probabilidade é zero ou seja não existe transição então se a probabilidade é zero não existe transição mas se tem probabilidade existe a flechinha e você coloca tipo aqui depois depois o D 02 08 que o nome disso é a cadeia de Markov mas se tem a máquina de Turing universal e a máquina de Turing eu não entendi tem que precisar de tudo mas aí quando você usa essa parte determinística heurística etc é uma máquina de Turing dentro de uma máquina de Turing universal ou é é uma máquina de Turing dentro de uma máquina de Turing universal olha só a entrada daqui está passando por tudo isso aqui ou seja a máquina de Turing processou o que que é o software que é a máquina de Turing a universal e isso também está processando a entrada da máquina de Turing que ele leu que é o que o nosso processador basicamente o que o nosso processador faz o processador é uma máquina de Turing universal processador por si só ele não faz nada ele lê um software e executa esse software com dados é a mesma coisa a máquina de Turing universal é um processador ou a sua VM de Ruby né eu tenho eu tenho uma dúvida é muito boa sensacional essa palestra aí eu tenho um negócio bastante desses assuntos assim e tal eu tenho uma dúvida sobre por exemplo testes baseados em data a gente fala muito que é um horário em roda o tal do não determinismo e puxa um pouco para o que ele falou para organizar aí você poderia explicar qual que é a relação por exemplo do tic do relógio por exemplo com esse tal do não determinismo com essa tua habilidade que adiciona no máquina de Turing tem alguma coisa a ver tem uma relação vou mostrar com o código que é mais legal na verdade o tic do relógio é uma abstração porque é um cristal lá que fica mandando onda onda que é e os circuitos len que aí você coloca o 01 deixa eu só pegar o outro código aqui que é melhor para mostrar isso código vamos ver aqui rapidão tá tá aqui então o tic do relógio é que essa tabela de operações é chamada tá pelo uma classe é que eu estou colocando a minha abstração tá eu tenho uma classe aqui que é a super classe tá que tem toda a lógica de como a máquina de Turing opera olha tem esse processar ele pega o resultado da tabela de operações né e faz um loop ó um loop infinito isso aqui cada vez que dá esse ciclo não é exatamente tá não é exatamente isso porque na na verdade esse ciclo é muito mais rápido do que esse ciclo aqui é o tic do relógio o seu tic do relógio é cada ciclo de processamento do processador não é exatamente isso tá pelo amor de Deus se alguém engenharia a computação me fala tá gravado mas ó não é isso eu tô fazendo som tá porque é o tic é o clock do processador é olha estou mandando um sinal mandando um sinal mandando um sinal mandando um sinal ele manda um sinal muito rápido e os circuitos só que às vezes tem processamentos que são muito lentos demoram vários ciclos tá mas isso aqui a outra pergunta que liga com a dele de probabilístico é olha só aqui entrei li isso aqui estou nesse estado e li isso falei pra ele fazer isso certo então é fato é um fato é 100% vai acontecer no probabilístico eu vou fazer o seguinte olha vamos supor que eu vou falar que isso aqui tem 20% de chance de acontecer tá 20% de chance e e ele ir pra outro estado sei lá ele vai pra Q3 e escreve O tá vamos supor que isso é possível tem 80% de chance de acontecer o que eu faço antes pra simular isso com o software eu posso pegar e fazer um sorteio sorteio aí eu uso funções de random não vou colocar aqui random tá ó ran de sei lá de uma uma a 100 boa aí ó comparado tinha legal né pego esse sorteio e falo assim olha se for abaixo de 20 cai nesse se for acima de 20 cai nesse do caso então eu estou pondo é é ainda determinístico isso é maluco tá mas é probabilístico agora tá porque não determinismo é outra coisa é eu estou pondo probabilidade de mudança então eu estou pondo porque no mundo real ele é probabilístico tá tipo né você vai correr né o que a gente espera é correr ir pra frente né mas você tem uma porcentagem de correr escorregar e cair né é baixa mas acontece então é a mesma coisa você pode introduzir eventos aleatórios com isso é isso aí cara aí ramo de processos estocásticos aí cara é uma outra matemática maluca qualquer paradigma isso é é estranho até a gente falar de paralelismo ó mas vamos lá acho que vamos dar um passo né rapidão só mostrar aqui cadê 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 ó mas ele não falou que é uma sequência passos é uma sequência finita de ações tá aqui é legal pela simplicidade porque ele ele assume muitas coisas ó sequência finita de ações executáveis mesmo computador quântico ele é uma sequência finita é que ele consegue fazer sequências finitas em paralelo muito rápido ao mesmo tempo né esse é um computador quântico a gente consegue fazer algumas coisinhas com por exemplo você tá no Go você consegue abrir várias com rotinas ou threads no Ruby e consegue fazer processamento paralelo também mas você tá respeitando isso aqui ainda é um algoritmo cada thread cada bloco ele tem uma sequência ainda dentro dele pode perguntar pode perguntar você começou a falar em filosofia computação matemática e eu comecei a fazer associações para da onde eu venho para dar música sim e daí já comecei a pensar em hipotimia estrutura de composição umas coisas assim tem alguma coisa assim como que eu posso relacionar uma pintura dentro desse campo caramba caramba é isso que é o legal desse tipo de talk galera assim caramba começa a fazer conexões malucas e é isso mesmo tá desculpa eu não entendo nada de música tá perdão mas se você pegar sei lá uma partitura vou pegar uma partitura qualquer tá gente tô pegando qualquer uma tá perdão não sei eu sou já estou assumindo que eu sou muito burro nisso tá é vou pegar uma partitura certo tem os símbolos aqui né essas gotinhas não sei o que que é desculpa também não sei tá perdão cara tô assumindo tá algumas coisas eu sei outras coisas eu sei nada cara isso aqui não é uma fita que vai pra frente quando você está tocando você não tá isso aqui cada divisão não é um símbolo cada cada símbolo é que tem muitos símbolos né assim como a gente tem muitos caracteres o caractere tá temos poucos até né mas se pega por exemplo o japonês né ou desculpa não lembro o nome né tem muitos símbolos milhares centenas até milhares a música também tem muitos símbolos então quando você toca só que cada instrumento ou cada também tô fazendo talvez burrice tá cada instrumento é uma máquina de touring diferente que sai um som diferente e você tá andando a única diferença é que você tá andando pra frente só né eu acho né só anda pra frente oi sabe o que é a máquina de touring universal o músico musicista ele porque ele sabe ler isso aqui e ele roda uma implementação que é o instrumento baseado nessa leitura né eu não sei se por exemplo instrumentos diferentes tem regras diferentes deve ter eu acho né é tá aqui né sim e tem sentido tem sentido porque computar gente é uma sequência lembra ele não falou de computador é uma sequência de passos tá exatamente olha boa pergunta olha só o Hugo já tá caramba né foi mal eu só queria falar eu tava com medo gente juro que eu tava morrendo de medo nossa eu acho que eu vou falar um assunto muito teórico nossa cara chata meu professor de manhã logo de manhã eu vim falar desse negócio né a galera tem essas perguntas muito loucas né olha só que maluquice eu não falei que na máquina de Turing universal ela lê uma máquina de Turing e dados certo eu entrei como dados mas se a gente parar pra pensar qual que é a diferença entre software e dados já que uma máquina de Turing consegue ler os dois na prática mas eu não entendi se a máquina de Turing universal ela tá recebendo outra máquina de Turing como um parâmetro também como entrada só que elas são dados também é um dado escrito como a gente faz código na prática o nosso código e a nossa entrada pra máquina de Turing universal ou processador né eles são a mesma coisa eles são a mesma coisa porque são códigos eles só ele só sabe que aquela parte são o que ele deve executar e essa outra parte é a entrada agora indo mais direto pra sua resposta depende eu posso fazer o contrário também se eu quiser ou eu posso fazer de vários níveis né então eu posso meio que fazer uma máquina de Turing universal que é o musicista que ele tem uma máquina de Turing que é a interpretação educação musical dele que tem outra máquina de Turing que é a implementação de ele tocar aquele instrumento e ele pode usar a máquina de Turing do meio pra tocar outro instrumento que é outra máquina de Turing lembra que é infinito pra cima faz sentido? então é o instrumento ou o código pode ser os dois tá isso que é o bonito da coisa e a relação que você fez da pastura por exemplo tem uma instrução que dá pra contar do início né com a instrução que você fez também não vou do lado do início lá exatamente exatamente é teoricamente eu posso repetir a música posso voltar cada máquina de Turing tem sua regra e o seu formato de trabalho tá bom gente muito obrigado tá qualquer coisa vem conversar depois hein